Música 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 Seu Deus está aqui Amor do que Deus Está dando um laço do que o professor Enquanto o momento é o mesmo do som Em qualquer batalha, a vitória lhe tem pra te dar E Ele jamais esquece daquilo que se prometeu Durante os anos, só que o Deus é teu A sua palavra, meu Deus, jamais volta lá E Ele está agindo e está do seu lado Desfazendo os lados, inimigo é bom Está fechando a porta que pra te abriram Deus é pra mim E a prova fechou E quem se lembra, vou contra a sua vida Venha com certeza, Deus te amarei Vem o seu estado e vem a sua vitória Quando Deus te chamou da minha vida Eu te chamou da minha vida E Ele está agindo e está ganhando e está do seu lado Desfazendo os passos Ele já fechou a porta que pra te abrir Ele está agindo e está do seu lado Ele está agindo e está do seu lado E quem se lembra, vou contra a sua vida Venha com certeza, Deus te amarei Vem o seu estado e vem a sua vitória Quem se lembra, vou contra a sua vida 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 E ele está agindo e está do seu lado Amém.